Fala galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês que saiu o vídeo lá no canal secundário, um vídeo de PUBG Mobile, isso mesmo E aí galera, é o seguinte, os caras que forem lá no canal, sem limites, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá, deixa o seu like, olha isso daqui, vai ter um gift card pra todo mundo lá comentar, vai concorrer Então vai lá no canal, sem limites, tá aqui embaixo na descrição, meu canal secundário, eu joguei PUBG Mobile E você vai tá concorrendo a um gift card de Google Play, corre lá, o link tá aqui na descrição, cara, vai lá, coloca a hashtag lá, carequinha, mano Hashtag carequinha pra eu saber que você veio desse vídeo e pra você concorrer a um gift card, tá aqui na descrição, tamo junto e bora pro vídeo Você tá louco, mano Cara, eu entrei aqui no iPad, na minha conta e olha o que apareceu, rapaziada Apareceu se eu quero carregar o progresso da conta G-Clash nível 5 É a conta... é a conta da minha mulher, mano, da G E cara, vamos dar uma olhada nessa conta e vamos ver o que tá acontecendo, cara Eu ia gravar outra coisa, mas já que a gente tá aqui entrando e apareceu aqui se eu quero entrar em outra conta Vamos lá, né rapaziada, vamos dar uma vasculhada e vamos ver como tá a conta da minha mulher da G, mano Vamos lá, ó, vou confirmar aqui, então vamos lá, vamos confirmar essa conta, mano, que meu Deus Deixa eu ver, vamos lá, vamos entrar, cara, vamos ver o que tá rolando naquela conta Ela só não pode saber que senão o bicho vai pegar, mano Bom, vamos lá, cai... ih, caraca, ela tá no nível, na arena 5, 1400 troféus, ela até caiu um pouquinho, na verdade Bom, vamos ver, aqui tem umas novidades, aqui, ah, que bobagem Beleza, acho que foi expulso, ó, foi até expulso do clã, mano, que dó, mano Meu Deus do céu, vamos lá, mano, vamos ver aqui o que acontece, vamos botar a missão Eita, galera, olha essa missão que ela tem Ela tem... fala baixo Ela tem 300 ali de missão que ela precisa, ela tem 290 Nós vamos ganhar mais 5, desbloqueamos uma carta nova pra ela Desbloqueamos o exército de esqueletos pra agir e conseguimos mais 5 pra poder Faltam só 5 pra completar essa missão, mano Cara, não é possível, vamos completar essa missão e abrir esse baú mágico Quando ela entrar não vai ter mais baú nenhum, mano Vamos lá então, galera, vamos entrar aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Ela foi expulsa, mas ela tá de novo no clã, mano, ó lá Que doideira, mano Bom, vamos pedir uma carta aqui pra ela também, mano Vamos pedir corredor, vamos pedir gigante, mano Gigante é bom pra ela, mano, gigante é bom Eu escolho Você tá louco, mano? Deixa eu ver o que ela tem de carta aqui Ó, esse deck dela é bom, é um deck bom, é um deck bom pro nível dela é bom Vamos ver, ela desbloqueou aqui Eu desbloqueei pra ela, né, o exército de esqueletos Tem aí o zap também Deixa eu ver Tem o mago que desbloqueou o mago aqui também Beleza, deixa eu ver uma coisa Eu acho que eu vou colocar, cara O exército de esqueletos no lugar dos goblenzinhos, cara Acho que vai dar bom Vamos lá, vamos dessa forma aqui Vamos, vamos, ó, já estamos mexendo até no deck dela, mano Vamos ver o que tem aqui de promoção Tem o pacote da Páscoa, cara Olha o que legal, meu Pacote da Páscoa pra ela também Tem 10 mil de ouro Tem bastante ouro, mano Vamos comprar 4 mini P.E.K.K.A., né Vamos gastar o dinheiro dela, mano Vamos gastar o dinheiro dela comprando 4 mini P.E.K.A. Deixa eu ver Goblezinhos eu não vou comprar, não Vamos comprar, vamos comprar, né Tá na conta dos outros mesmo Vamos comprar, né, rapaziada Beleza Deixa eu ver o que tem mais aqui Mano E a vontade de comprar umas coisas aqui, hein, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jesus Vamos comprar um aqui, mano Vamos comprar um aqui, mano Vamos lá Compramos a oferta, mano Compramos a oferta pra ela, mano Meu Deus, ela vai ficar louca Tomara que a gente ganhe algumas coisas bacanas, né Pra poder Vai que dá uma sorte aí Já precisou ganhar até uma carta lendária? Vamos lá Processo foi realizado Então, vamos lá Vamos abrir aqui o baú do relâmpago pra ela, mano 490 de ouro 3 cartas, mano Vamos lá Tem Tesla Horrível Vamos lá, tem mais um Torre de bomba Horrível Vamos lá, mais uma Bruxa desbloqueada, mano Bruxa desbloqueada, mano Beleza Vamos lá, então Vamos trocar a torre de bomba Porque, pelo amor de Deus Lápide, mano Não, lápide não Vamos trocar de novo, mano Meu Deus Tô ouvindo uns barulhos Bola de fogo, mano Tem duas trocas Vou trocar uma carta Como? Vou ter que trocar de novo Vou deixar a bola de fogo Vou trocar de novo, mano Flechas, mano Meu Deus Podia ter vindo melhor, né Meu amigo Meu Deus Podia ter vindo melhor, mano Tá Cara, e a dúvida agora Compro ou não compro Esse baú do meio, mano Cara, eu vou comprar só Só esse baú do meio, mano Esse baú do rei aqui Será que vale a pena, mano? Vamos lá, né Vamos comprar isso aqui, mano Vamos lá Meu Deus Compramos, mano Vamos abrir aqui Vamos ver o que vai dar, cara Se ela não reclamar Ou não perceber nada Eu abro o próximo também Vamos lá 3.400 de ouro Mais espírito de fogo Beleza Tem torre de bombas Relâmpago Relâmpago Vamos lá Mais quatro cartas esqueletos Foguetão Mano Uma carta boa, mano Nossa Desbloqueamos o veneno, mano Desbloqueamos o veneno E vai mais uma carta Vamos lá Barril de goblins Desbloqueamos o barril de goblins, mano Meu Deus Cara, que doideira, mano Mano Ela tá vindo Eu não vou conseguir comprar outra Ela tá por ali, mano Ela tá na cozinha Cara Depois eu volto e tento comprar A outra oferta Por enquanto Vamos lá Vamos então jogar uma partida, cara Quero jogar uma partida Vamos ver aqui, ó Temos o barril já que chegou Temos a bruxa E temos o veneno, mano Meu Deus Cara Será que a bruxa era bom, mano? Eu acho que vou botar a bruxa No lugar da mosqueteira, mano Eu vou botar a bruxa No lugar da mosqueteira, mano Ou não Cara Vou botar, mano Vou botar, vou botar Vamos jogar assim, cara Vamos pra cima, mano Agora eu quero ver, molecada Vamos subir os troféus pra ela Vamos que vamos agora Tá aqui o primeiro batalha Vamos que vamos Vamos lá Ela não pode nem desconfiar, meu amigo Vamos lá Foi Achamos partida KK do clã Pennywise Pennywise Meu Deus Até medo, mano Meu Deus É witch a coisa, mano Vamos lá, então Vamos ver aqui o que conseguimos fazer Vamos colocar uma bruxinha aqui atrás E a ideia é colocar lá na frente Um gigante Pra gente poder É Poder chegar forte lá na torre do Eita Ele já jogou foguetão, mano Tá bom Beleza Você jogou foguetão Beleza, então Vamos lá, então Agora o bicho vai pegar pro C, mano Vai pegar pro C, mano Vamos lá Vamos montar nossa estratégia Já fui com o gigante ali Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vamos lá Vou colocar um Colocar esse Beleza O Colocamos ali Beleza, beleza Destrói, destrói, destrói Ah, caramba, hein Caramba, cara Ele conseguiu ali Se livrar do nosso gigante Vamos chegar lá com o Bebê Dragão Mas É pouco, né Perto do dano que a gente podia dar Mas ele já tá sofrendo Já mandou rezadinha Vamos mandar também Um joinha pra ele, mano Vamos mandar um joinha pra ele, mano Vai Loucão Loucão Vamos de novo com o Ih, errei a posicionamento da Valkyrie Era do lado direito Eu pus na esquerda Vamos lá, então Vamos atacar pelos dois lados, então Vai ser a doideira Meu Deus Vamos de flecha lá em cima, então, cara Vamos de flecha Meu Deus Eu pensei que não tava gravando Fui ver ali Tá gravando sim, mano Vamos lá Vamos aqui destruir aqui Essa pecona Nossa, mano Agora ele se ferrou Agora ele se ferrou Agora ele se ferrou Nossa, meu amigo Ele se ferrou Ele colocou Exército de esqueletos Em cima da minha Valkyrie, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos colocar aqui Nossas tropas Aqui atrás Colocar um servinho aqui Pra destruir aquele Aquela mini P.E.K.K.A. dele lá Essa torre aqui já foi embora Essa torre aqui já foi embora Vamos dar até mais uma Joinha pra ele, mano Joinha pra ele Porque ele fez uma cagadinha Vamos botar aqui um gigante Do outro lado Agora sim E vamos pra cima Olha o dano que a Valkyrie deu Do lado esquerdo Sozinha Sozinha a Valkyrie Deu todo esse dano Vamos começar Hum Ele vai vir com A pecona dele Vamos botar flechas aqui Meu Deus, meu amigo Não tem jeito, mano Não tem jeito Vamos colocar aqui Ah, não deu tempo De poder salvar O nosso gigante, mano Mas beleza Tá valendo Vamos lá, então Conseguimos nos livrar De tudo aqui Colocar o gigante Aqui na frente E vamos lá Agora é a hora De ir pra Eita poxa Eita poxa Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá, bruxinha Vamos lá, bruxinha Mini P.E.K.K.A. Já aí era Eita danado Vamos lá Vamos que vamos Vamos botar aqui O bebê dragão Botar aqui Dividindo O exército de esqueletos Botar aqui do outro lado O bebê dragão Jogou flecha no nada Meu amigo Jogou flecha no nada Sem chance Oito segundos Meu Deus É um abraço Meu mano É um abraço Vamos jogar flecha lá E foi Finalizado Primeira vitória Aqui na conta dela Será que a gente já conseguiu pegar O baú mágico Da Gi Vamos ver Quase, mano Será que conseguimos algum? Não Faltou pouquinho, mano Falta pouquinho Opa, não é aqui É aqui Falta pouco, mano Falta seis vezes Colocar cartas Na arena Vamos lá Vamos conseguir Vamos mais uma partida Então E aí a gente bate aí Essa meta Essa missão E conseguimos Abrir o baú Mágico da Gi Clash Vamos lá Precisamos chegar Não vai dar naquela torre Mas a gente vai conseguir Chegar a bater A nossa meta Que era conseguir O baú mágico Cara Não conseguimos destruir Ele tava muito chato Com o corredor dele Então complicou Então complicou pra gente Mas conseguimos concluir Aí a missão Do baú Mágico da Gi Clash Vamos lá Então Completamos O baú mágico Mais um baú pra Gi Vamos lá Ganhamos um mago Aqui E agora sim Vamos abrir aí O baú mágico Da Gi Clash Vamos lá Então Vamos lá Então agora Ouro Mais sete cartas Mano Temos fornalha Vamos mais uma Aqui Zapzinha De leve Cabana de bárbaros Tem que ganhar uma carta nova De repente uma lendária Vai saber, né Vamos lá Mago Mais uma carta Não vai vir lendária Mas desbloqueamos A Pecona Pecona desbloqueada E a última carta é Veneno Agora sim Já conseguimos fazer Alguns combos Alguns novos decks Bacana, hein Bacana Muito bom Conseguimos mais uma nova carta Olha o baú que veio pra ela Super mágico Vou fazer a mesma coisa Vou tentar em algum momento Na hora que estiver próximo ali Invadir a conta dela E abrir aqui O baú super mágico dela Cara Foi bom Conseguimos aqui A Pecona Perdemos uma 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 vez aí E conseguimos aí Uma vitória Então Conseguimos abrir o baú Invadimos a conta de Clash Mano Isso aí Então galera Se você curtiu esse vídeo Já vai deixando seu like Agora mesmo E não esquece de se inscrever Nesse canal E deixar seu like É nóis Um abraço Fui Fala galera Agora é bolo Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agravar